Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês de recompensas ranqueadas do TFT, vou explicar o Reset de Elo, vou falar do passe do TFT Contestação, todas as recompensas, preços, preços das arenas e também de outros pacotes de conteúdos. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o videozinho. A primeira coisa a explicar para vocês são as recompensas ranqueadas. Quem terminou ouro ou mais no set 5 do TFT Contestação ganhará um novo emote da cor equivalente ao seu elo obtido. Se você for gold, vai ser gold, se for platina vai ter a cor platina, se você for diamante vai ter a cor diamante. Ainda não se sabe de qual pequena lenda será o emote. O emote começará a ser distribuído no dia 11 de agosto na atualização do patch 11.16. Reset de Elo, quando o novo set 5.5 chegar na parte da manhã do dia 21 de julho, o seu ranking no TFT vai cair um tier. Ou seja, se você for ouro 4, seu novo elo será prata 4. Se você for platina 3, seu novo elo será ouro 3. Quem estiver no mestre ou elo superior, cairá para o elo diamante 4. Depois que o seu elo for redefinido, você jogará 5 partidas onde não se perde PDL por ficar abaixo do top 4 e você receberá PDLs adicionais por ficar top 4. E a pequena lenda vitoriosa? Eu não ganho uma pequena lenda vitoriosa por ter terminado ouro ou mais no set 5 do TFT Contestação? Quando essa pequena lenda chegará e qual será essa pequena lenda? Quem terminou ouro ou mais no set 5 do TFT Contestação já garantiu uma pequena lenda vitoriosa. Essa pequena lenda chegará apenas quando o set 5.5 TFT Contestação 2 acabar. E a Riot ainda não confirmou qual será a pequena lenda vitoriosa. Se eu terminei o set 5 no ouro ou mais e já garantia a minha pequena lenda vitoriosa, qual é a utilidade de ficar ouro ou mais no set 5.5? Quem terminar ouro ou mais no set 5 do TFT e conseguir também terminar ouro ou mais no set 5.5 TFT Contestação 2 ganhará também a pequena lenda triunfante. Ou seja, ouro ou mais em um dos dois sets 5 ou 5.5 ganha a pequena lenda vitoriosa, ouro nos dois sets 5 e 5.5 ganha a lenda vitoriosa e também a triunfante. Sobre as novas variantes de pequena lenda chegando aqui com o novo set, elas são da Sociedade Destemida para Fua, Territo e Umbra e a nova variante Velho Oeste para Amor Lula. Se vocês quiserem conferir todas as imagens das novas pequenas lendas, dá uma olhadinha nesse vídeo, novas bordas das skins Sentinela destruídas. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo, procura os tempos de vídeo, aí você vai na parte de 8 minutos e 50 mais ou menos, eu mostro todas as novas pequenas lendas, as suas variantes e as suas cores. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar no comentário fixado no topo do meu vídeo, aí vocês podem conferir como que ficou todas as novas pequenas lendas, beleza? E aqui está a Arena Saloon do Velho Oeste, ela vai custar R$ 1.380,00 RP ou R$ 34,90 nos dispositivos móveis. A Arena Padaria Áurea do Pingu vai custar R$ 1.380,00 RP ou R$ 34,90 nos dispositivos móveis. Basicamente o mesmo preço, só que eu troquei a ordem. A Padaria Áurea do Pingu é essa aqui e a Saloon do Velho Oeste é essa bem aqui. Temos aqui o pacote de Arenas mais o passe, você pode gastar R$ 2.260,00 RP ou R$ 50,00 para pegar a Arena da Padaria do Pingu. E você ganha também o passe, aí tem o pacote Aventureiro Heróico que você ganha passe, você ganha Arena, você ganha o Fua da Ordem 1, Territo, Umbra e um Ovo da Sociedade Destemida. Tem esse Sociedade Destemida que você ganha Arena, 10 ovos, 2 ovos e aí esse é o preçozinho aqui. Vocês podem conferir todos os preços dos pacotes do Despertar dos Heróis aqui. Na imagem dá para conferir tudinho, beleza? Vamos agora comentar como é que funciona o passe grátis no TFT. Ao jogar partidas de TFT e concluir missões semanais, você ganha experiência para ganhar ovos e emotes. Ao todo, você receberá 14 recompensas no passe gratuito. Como funciona o passe mais no TFT? O passe mais te garante mais recompensas, sendo que você pode resgatar ele a qualquer momento. Ao todo, no passe com testação 2, você receberá 49 recompensas, 35 do passe mais e 14 que são gratuitas. O preço do passe mais com testação 2 vai ser 1.295 RP e a data de chegada do passe e todos os conteúdos cosméticos da loja com as pequenas lendas, arenas e tudo aquilo que eu mostrei é o dia 21 de julho, às 3 horas da tarde. E o que você vai ganhar no passe gratuito sem precisar gastar nada? Você vai completar as missõezinhas e você vai ganhar XP também jogando partidas. Quanto mais partidas no TFT você for jogando, mais XP você vai ganhando. Você não ganha XP só por completar a missão. Isso é uma dúvida que a galera tem bastante. Termina todas as missões e eles ficam sem saber como é que upa o passe. Vai jogando partidas. independentemente de você completar a missão ou não, só de você jogar uma partida você ganha experiência. E aqui as recompensas gratuitas. Você vai ganhar 9 emotes, 3 aleatórios, 1 da Gwen, 1 da Senna, 1 do Fiddlesticks e você vai pegar também esses emotes que são gratuitos. E depois eu pesquisei com a galera e realmente é gratuito. Do Plumário, 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Você vai ganhar 3 ovos de lendas 1 a 7, 1 ovo da Sociedade Destemida. São essas pequenas lendas novas aqui que eu mostrei para vocês, essas 3 aqui. E também consegue 1 ovo de lenda lendária das séries de 1 a 7. Para as recompensas do passe pago, se você comprar o passe de 1.295 RP ou você comprar o passe naqueles outros pacotes, pagar aqueles outros conteúdos, você consegue essas 12 recompensas diferentes de Booms. Você pega também 23 recompensas que são de 3 arenas exclusivas. Essas são exclusivas do passe, você vai ter que comprar o passe para pegar essas arenas. Uma lenda, Espírito da Ordem, que é a lenda do passe. Dois ovos do Pingo da Ordem, 1 estrela, 2 estrelas. E 4 ovos da Sociedade Destemida, que são essas 3 novas aqui variantes, né? Como vocês podem ver aqui, beleza? E você consegue 1 ovo de lendas 1 a 7 e 12 recompensas de 30 fragmentos estelares. Que ao todo, depois de você pegar todas as recompensas, você totaliza 360 fragmentos estelares. Com os fragmentos estelares, você pode pegar uma lenda 1 estrela ou 2 estrelas e upar de 1 estrela para 2 estrelas e de 2 estrelas para 3 estrelas. Essa é a utilidade dos fragmentos estelares. Para você upar as suas pequenas lendas de uma maneira mais fácil, sem ter que gastar tanto dinheiro abrindo ovos sem parar. E aqui está a Ordem de Recompensas do passe Contestação 2 no TFT. Você começa ganhando essa pequena lenda, depois ganha o Emote, depois ganha esse Boom, Fragmento Estelar, Ovo, Boom, Emote, Fragmento Estelar, Boom, Fragmento Estelar. Aqui está o Pingo da Ordem, Ovo, aqui está a parte do Boom, Fragmento Estelar, aqui está o Boomzinho. E tudo que tiver grátis é o que você não precisa pagar. O que não tiver escrito grátis é o que você precisa pagar 1.295 RP para habilitar. Você não precisa comprar o passe na mesma hora, você pode pegar todas as recompensas gratuitas, terminar tudo, e aí quando você comprar o passe, você resgata todas as recompensas atrás que você não tinha pegado porque você não tinha o passe. Aqui na Recompensa 15 tem o Emote Misterioso, Fragmento Estelar, Boom, Fragmento, aqui é uma Arena, Emote, Boom, Ovo, Fragmento Estelar, Boom, Ovo, Fragmento Estelar, Boom, Fragmento Estelar, Arena, aqui é Emote, Boom, Fragmento Estelar, Boom, Ovo, Ovo, Fragmento Estelar, Boom, Fragmento Estelar, Pingo da Ordem, 2 estrelas, aqui está Arena, aqui está o Ovo Gratuito, Emote Gratuito, Ovo, 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 e por fim os últimos 3 Emotes do Pingo da Ordem, 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, beleza? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do que você achou de todos esses novos conteúdos e do passe, se você achou que ficou bom, se você gostou das novas arenas, dos novos emotes, dos novos ovos, das novas pequenas lendas, deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo da sua opinião, e se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal, segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch, no Twitch eu faço live quase todo dia, no twitch.tv barra notlingames às 8, 9, 10 horas. Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!